Raios de sol Eu sei que a vida é feita de momentos E o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz que amo pra dentro Só eu posso Eu sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz que amo pra dentro Só eu posso ir Raios de sol, brilho mais belo Olhar sincero, vibe de amor Seis da manhã, cheiro de mar Você a dançar com seu biol que ficou Eu sei que a vida é feita de momentos E o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz que amo pra dentro Só eu posso Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz que amo pra dentro Só eu posso ir Eu sei que o meu pai diz que amo pra dentro Só eu posso ir Eu sei que o meu pai diz que amo pra dentro Só eu posso ir